Sou teretor, olha curtir meu tom Olha sou teretor, olha porque eu sou putão, putão Olha sou teretor, olha curtindo eu tom Olha sou teretor, olha porque eu sou putão, putão E a galera prepara, vai, vai, vai Eu pego, eu vejo, abraço, olha que eu te prometo tudo O meu nome é safado, seu filho é prostituto Eu pego, eu vejo, abraço, olha que eu te prometo tudo O meu nome é safado, se joga vai Eu pego, eu pego, eu pego abraço Olha que eu te prometo tudo O meu nome é safado, tem bebido em prato Eu pego, eu pego abraço Olha que eu te prometo tudo Eu vou pelo pelicote Eu só pego garbate no chão 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 Olha só o teretor Vai ter melhor do que isso Olha só o dinetor Olha só o teretor Olha por quem eu sou putal Putal, putal, velho de velho Olha só o teretor Puta o teretor Olha só o teretor Olha por quem eu sou putal Putal, sai, 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 sai Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo O meu nome é safado Vai, olha lá, senhora Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo O meu nome é safado E a pílida é prostituto Eu pego, eu beijo, abraço E a pílida é prostituto E a pílida é prostituto Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo Eu não pego bem do gato, eu só pego gato de luxo 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 Comando X Eu sou xalão, o comando é meu Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo O meu nome é Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo O meu nome é safado e abelido vai Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo O meu nome é safado e abelido vai Eu pego, eu beijo, abraço Olha que eu te prometo tudo Eu não pego bem do gato Eu só pego gato de luxo 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 Esse é o comando X O comando é todo meu É tudo nosso Bipinho em P3 Ponto net P, 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 P Tchau, tchau.